Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, bom rapaziada, eu tô trazendo uma partidinha arrancada aqui pra vocês no começo do vídeo Bem rapidinho mesmo, insano, então já deixa muito like no vídeo, vamos pegar 30k de like rapaziada, isso mesmo, vamos pegar 30k de like Se inscreve no canal e compartilha rapaziada, e me segue lá no Instagram, arroba o IternoDLNF, falta muito pouco pra gente pegar 90k rapaziada E rapaziada, mano, o vídeo de hoje tá muito top, fui x1 com o stream aí na live dele, o moleque joga demais contra o emulador ainda, hein propinha Então, mano, assiste até o final que tá muito insano, bom rapaziada, toca foice aqui, vamos dar uma foissada nesse cara aqui Foissada, beleza, o IternoDLNF, bom, vamos vazar aqui, tropinha, que esse cara aqui vai segurar o dedo em mim, cadê ele? Cadê ele? Ó, veio de bocão, tem, já morreu, meu amigo, um capinha insano, de 72, vamos lutear ele aqui, Zé Dá um luteado aqui gostosinho no azeite, tropinha, então, tamo junto é nóis Oxe, tem um cara aqui atrás de mim, Zé, namoro, cadê ele? Olha aqui, ó, vamos dar um capa nele Já tomou um capa, vamos passear, vamos cair pro couve aqui, fingi que vou ruxar, voltei, tô brincando, vou ruxar não Eita, toma, meu amigo, falido do céu, já morreu, deixa um cara atirando em mim, velho, os caras me deixam em paz, não, doido Eu só quero gravar o vídeo, vamos lutear aqui, que nós é vida louca, né, Zé Vamos lutear aqui, pegar a W, eita, não, velho, que cara tá atirando em mim, eu vou morrer, velho E agora, pra eu trocar de arma? Meu Deus, Zé, e, ó, um lute aqui, ó Vamos lutear aqui rapidinho, gostosinho, pegar essa M10 aqui, essa M10 muito gostosa, maravilhosa, essa M10 aqui E, mano, tem lá um kitzinho aqui, e é isso, rapaziada, tá ligado? Então, deixa muito like no vídeo, tamo junto é nóis Vamos caçar aquele cara ali, que aquele cara me atirou, eu fiquei bravo, velho, vamos caçar eles, Zé E é isso, tamo junto Agora nós temos que ruxar, vamos ruxar que nem um leão, tem que dar um satisfatório Satisfatório, não fui Satisfatório, que também não fui Satisfatório, contando as gatas com as motos no colo Andando assim, dando uma grana na sola But my friend, my friend, colo Eu dei um satisfatório Meu Deus, rapaziada, vocês acharam que eu ia falar que eu sentei no colo, né, rapaziada? Mas eu não vou falar isso, não é porque eu não sou gay, né, Zé? Bom, tropinha, o cara tá aqui em cima, Zé, então vamos ruxar nele que nem um psicopata, meu parceiro Porque eu tô com uma estratégia insana Vou fingir que eu vou ruxar CR7 Satisfatório, meu amigo Meu, mano, fui vermelho, rapaziada Mano, mereciam muito like de vocês, rapaziada Então deixa muito like, regaça, dê no like Tamo junto é nóis O drone revelou que tem um cara aqui, Zé, então Acho que ele vai... Olha, olha lá, vamos pegar um pixel nele, ó Pronto, já morreu, meu Deus do céu White, muito bom, não tem como Melhor mobile do mundo Tô brincando, não sou o melhor mobile não, mas Eu sou bom, eu sou bom Já tomou um capo, meu parceiro Vamos ruxar nele agora, rapaziada Eu tô sentindo que vai ser um satisfatório muito lindo White, cortou pra esquerda Oxe, cadê o cara? Oxe, tem um cara aqui, velho Ah, não, velho, namorou Nossa senhora, rapaziada Meu amigo, o cara papou minha kill na hora que eu ia dar um satisfatório nele Então sentou na cabeça, meu parceiro Sentou na cabeça Então tamo junto é nóis Deixa muito like no vídeo, hein Tem que deixar o like do vídeo, meu parceiro Deixa muito like Propinha, mano Tem um cara aqui na minha frente, rapaziada Vamos rajar o gelo dele T-T-T-T-T-T Rajando o gelo, insanamente insana Cadê ele, rapaziada? Olha ali Nossa, tomei capa, velho Agora lascou, rapaziada Olha ali, vindo de bocão Satisfatório Oxe, não foi? Satisfatório Meu amigo, que capa, rapaziada Satisfatório, insanamente insana Rapaziada, jurava que eu ia morrer Porque não foi o capa Ele vindo de bocão, velho As ideias, tropinha Vai entender, velho É o seguinte, velho Tem um cara aqui na minha frente, Zé Vamos ruxar nele É um bootzinho É um iniciante, né, Zé Vamos ruxar nele Agora cortou pra direita Satisfatório Meu amigo, nem jogou, rapaziada Ave Maria É um navião Nem jogou Não tem como Tem um cara ali em cima, Zé Vamos ruxar nele, né, Zé Sim, sim Eu sou ruxador Já tô ruxando no cara aqui Meu amigo, o cara tá ali em cima Rapaziada do céu Vamos ruxar agora nele Tentar dar uma satisfatória Cortou pra direita Satisfatório Meu amigo, rapaziada Full vermelho, velho Sentou na cabeça, rapaziada Na moral, velho 10 kills insana Ai, minha bullset Rapaziada, mano Me segue lá no Insta, rapaziada Arroba o item Anderanff Falta muito pouco Pra gente pegar 90k, rapaziada Oxa, um cara lisa Nossa senhora É o backtrack perfeito, tá Então, rapaziada Me segue lá no Insta, mano Falta muito pouco Pra gente pegar 90k, rapaziada Literalmente, mano E fica de olho nos stories Porque, mano Se você quer jogar comigo Então, me segue lá, rapaziada Me segue lá Mano, tem que seguir Tropinha Insanamente insana Mano, agora é 1v1, rapaziada Então, vamos matar esse bootzinho aqui Já tomou dois capas Cortou pra direita Ei, buiazão Insano, rapaziada Bom, rapaziada Já tô X1 aqui, mano Ao vivo Contra um emulador Rapaziada Moleque Parece jogar bem, rapaziada Então, mano Deixa muito like no vídeo Tamo junto a nós, mano Dá liquidade, rapaziada Mano, ele tá aqui em cima, Zé Agora complicou pra mim, né, velho Olha, eu vim por aqui Vamos subir aquele capo Oxi Nossa, nem joguei, mano Meu amigo Cacete Travou a live, mano Na hora Pelo amor de Deus Pc do cara Travou, rapaziada Perdeu a clipada Meu amigo Mas é isso Tropinha Tamo aqui no X1 de novo Meu passeiro Cortou pra esquerda aqui Ei, nossa senhora Rapaziada Sentou na cabeça Ave Maria Meu Deus Morri Ai, ai, ai Um a um Meu parceiro Já tomou um peitiola Pra ficar esperto Vamos recuar aqui Uai, tem que cortar pra esquerda Tem Nossa senhora Capão de 12 Ah, foi um capo E um peito Então Não foi aquelas coisas Mas A gente matou num capo Então é isso que importa Ah Mulher da unha Dois a um Vamos lá Tei Nossa, que gelo maravilhoso Tei Gelo maravilhoso Vamos fazer uma crucul de laje Aqui, ó Ele vai vir de bocão Vou dar um capão Tomei aqui Dói aqui meu peiti É, meu parceiro Ele já tomou um capo Ficou desesperado Meu amigo White ficou no pé direita Tei Nossa senhora, rapaziada Ah, o gelo saiu em cima Ah, não, velho Merda Você é louco Já joga, doidão Rapaziada Mano, eu vou pular na janela Que ele vai nem esperar Ele vai levar um susto Ué Desgraçado Mano, o cara Tomou um susto, rapaziada Na moral, velho Mano, então vamos lá Meu Deus do céu, velho O cara Nossa senhora, rapaz Ah, o gelo saiu lá em cima De novo, velho Ah, não, mano Aí é foda, rapaziada Na moral, velho Nossa, velho Que isso, velho Ele é emulador Ele é emulador Oxi, as ideias desse cara, rapaziada Ele perguntou se eu sou emulador Não sei se ele falou zoando Ou se ele achou que eu sou emulador mesmo, velho As ideias, meu amigo Mas que gelinho maravilhoso esse do Whiter, ó Olha que gelo maravilhoso Meu amigo Se você quer que eu ensinei no canal Fica de olho no canal, meu parceiro Que em breve Eu vou ensinar esse gelinho maravilhoso Aqui pra vocês Não, tamo junto é nóis, hein Tá difícil Porque ele tá correndo muito, rapaziada Ele tá esperto agora Então tem que tomar cuidado, meu amigo Nossa, foi vermelho, velho Na moral, rapaziada Que capa lindinho, velho Foi vermelho, velho Tadinho, velho Olha isso, mano Não dá pra jogar com esse filho, né Dá só peito, dá só peito Mas nem dá peito, mano Eu não consigo dar peito Porque ele gela, tá ligado Ele gela o gelo E não consigo nem Ele é muito rápido, né Você vai fazer uma coisa Ele já bumba outro gelo 5x1 Será que a gente vai ganhar De 7x1, meu parceiro Meu Deus, tô meio trilhares, velho Corre, corre, corre Nossa, nossa, nossa Meu Deus, eu vou Mano, eu vou morrer, velho Corre 5x2, eu tô cortando pra direita aqui Meu parceiro Bala gelo Tem gelo Cortou pra direita Tem gelo Meu Deus, que gelo Maravilhoso Que gelo Alphandegarioso Vamos lá White Tem cortou pra esquerda Que tem Ah, velho Nossa, rapaziada Tão meio trilhares, velho Você é louco Caralho Amazô Cacete Vamos recuar Aqui que eu tô começando A ficar meio preocupado Nossa senhora Tava preocupado Tava preocupado Porque meu amigo O cara só tá me dando trilhares Rapaziada Mas essa bala que eu dei de 12 aqui Meu parceiro Meu Deus do céu É só o vermelho de 12 Não dá Ah, que desgraça, velho Nossa, eu sabia que ele ia acertar Essa bala e vim, tá ligado Porque, tipo, eu fui bocão Ele tava esperando Só o melhor tomo na boca Amigo, quem fazer o ponto Agora leva Não No caso, eu, né, Zé Então vamos lá White Tem Nossa, surgiu nisso aí Misericórdia Então Meu Deus do céu Que isso Meu Deus Então é isso, rapaziada Mano, 7x3 Insanamente insano O moleque joga muito, rapaziada Porém, não curte muito jogar de 12 Não treina muito Então ele jogou de MP40 Mas não julgue, moleque O moleque joga muito Ficou nervoso Então é isso Tamo junto, é nóis E dale que dale Não tem como muito bom Então é isso, rapaziada Mano, deixa muito like no vídeo Se você gostou Compartilha para os amigos, rapaziada E o link do canal Do cara que eu fui x1 Tá aí na descrição Meu parceiro Então passa lá Dá uma ajudinha pra ele E é isso, rapaziada Tamo junto Fechou E é isso, rapaziada